Ei, enxerguei sua dor, vi o quanto se humilhou, sei que a marca ficou Olha o que ele diz Ei, eu sou teu remidor, do tempo eu sou o Senhor Levanta a resposta, chegou, chegou esta noite pra você Desertos não duram pra sempre, por mais que a pressão aumente Aguente, filho, aguente Nunca mais te chamarão desamparado Nunca mais te olharão como alguém que foi desprezado Nunca mais, nunca mais te chamarão desamparado Nunca mais, olha só, te olharão como alguém que foi desprezado Nunca mais te chamarão desamparado Essa é a palavra pra você nesta noite Não desanimes, o Deus está contigo Aleluia Oh, aleluia E é ele quem te diz nesta noite Desertos não duram pra sempre, por mais que a pressão aumente Aguente, filho, aguente Nunca mais, nunca mais te chamarão desamparado Nunca mais te olharão como alguém que foi desprezado Nunca mais, nunca mais te chamarão Você não está só nesta noite Aleluia Nunca mais te chamarão Nunca mais te chamarão como alguém que foi desprezado Nunca mais, diz o Senhor Aleluia Aleluia Olha o que ele te diz nesta noite Olha o que ele te diz nesta noite Estou removendo este vale Prossiga para o alvo E não olhe para trás Nunca mais Nunca mais Diga isso Nunca mais É certo, nunca mais Nunca mais Te chamarão Te chamarão Te chamarão Desamparado Nunca mais Te olharão como alguém que foi desprezado Nunca mais Nunca mais Nunca mais Te chamarão de desamparado Porque tu não está só Nunca mais Nunca mais Te olharão Como alguém que foi desprezado Nunca mais Nunca mais Diz o Senhor Ele quem te diz nesta noite Que o Deus dos esquecidos O Deus dos desamparados Nunca mais